Seja muito, muito bem-vindo ao canal Jopanas Dicas, Toques e Truques. E esse tutorial é para mostrar como ligar motor trifásico em 220 volts. Antes de iniciar, apenas uma dica, se você puder assistir o meu vídeo, que mostra um macete de como ligar o motor trifásico. Assim, você jamais esquecerá como fazer a numeração das pontas. O fechamento do motor para 220 volts, 6 terminais, é feito no fechamento delta ou triângulo, que cada bobina tem que receber 220 volts. Tudo isso para ter um rendimento correto e não queimar. Aí está a configuração, em que nós temos as bobinas, 1,4, 2,5 e 3,6. 1, 2 e 3 são os terminais da caixa de ligação do motor. O I amarelo fica dentro do estator e o 4, 5, 6 também fica na caixinha de ligação do motor. E aqui mostrando, onde está os cabos de ligação, aqui seriam as bobinas, e também, ó, bobinas do motor. E aqui, 1 e 4, seria os cabos de ligação do motor. Para você ter uma ideia, se você nunca viu o motor aberto. Agora vamos às ligações. Então, uma regra importante. Sempre, na ligação ou alimentação em 220 volts, o fechamento será em triângulo ou delta. Grave isso. E como fechar as bobinas em triângulo ou delta? Basta colocar ou desenhar as bobinas na posição triângulo. Então, como é que fica essa ligação? Estou colocando aí as bobinas, o I e 4, 2 e 5 e 3 e 6. E à sua direita, você tem o triângulo. Para tanto, primeiro escolha um sentido em cima do triângulo. Eu escolhi o sentido anti-horário. Você pode escolher o sentido que você mais gosta. Agora, vamos colocar as bobinas nos seus respectivos lugares. Colocar as pontas 1 e 4. Depois, vou colocar as pontas 2 e 5. E, consequentemente, colocarei as pontas 3 e 6. Mantendo o sentido que eu adotei. Observe a posição das bobinas que eu coloquei. Para você também fazer da mesma forma. E agora, as bobinas foram todas colocadas em seus respectivos lugares no triângulo. O próximo passo é fazer os fechamentos das pontas. 1 e 6, 2 e 4 e 3 e 5. 2 e 4 e 3 e 5. Então, vamos aos fechamentos. Fase R vai no 1 e 6. Fase S vai no 2 e 4. E fase T vai no 3 e 5. Fazendo essa ligação, cada bobina recebe 220 volts. Lembrando que não pode inverter a ligação nas pontas. Senão, o motor vai ficar roncando ou o motor vai queimar. Tem que manter as ligações de forma correta. E você fazendo as ligações de forma correta, você jamais vai esquecer como ligar o motor em 220 volts. Não deixe de assistir o meu vídeo anterior, que mostra como é que se faz a numeração correta das bobinas, para você nunca mais se esquecer. Você não lembra a numeração? Basta você riscar no chão, riscar no papel, colocar as bobinas nessa sequência que nós fizemos. E você nunca mais vai esquecer. Então, segue aí eu riscando o papel. Precisa desenhar a bobina corretamente. Apenas numerar conforme escolhido o sentido. E em seguida saber como é que se faz o fechamento do motor. No próximo vídeo, eu vou mostrar como é que se faz para fechar o motor trifásico de 6 terminais em 380 volts. Quero agradecer a sua atenção. Muito obrigado. Grande abraço. E até o próximo vídeo.